O The Last Night é composto por três sócios que são estudantes de gestão comercial na FATEC Ipiranga. Denise Vieira, experiência como psicóloga em empresas no setor administrativo, gerente geral e administrativo no buffet. Emerson Luiz, experiência como consultor financeiro e responsável pelo administrativo e financeiro. E Fabiana Miato, sólida experiência como vendedora e responsável pela área administrativa e comercial da empresa. A razão social do negócio é o buffet The Last Night EPP. Está localizada na Vila Mariana, São Paulo, e conta com três colaboradores que são os próprios sócios, 30 freelancers e 10 fornecedores. O buffet The Last Night é uma empresa especializada na organização e realização de festas de despedida de solteiro de forma exclusiva e personalizada, podendo atender seu público-alvo em diversas regiões da cidade de São Paulo, visto que o buffet atenderá em domicílio. Trata-se de um negócio inovador em que optamos por oferecer serviços para uma fatia de mercado ainda inexplorada do segmento de festa de casamento, um dos que mais cresceu nos últimos anos. A busca por serviços de animação e decoração aumentou consideravelmente nos últimos anos, pela indisponibilidade de tempo para planejar e fazer uma festa. Prezamos pela privacidade, oferecendo um lugar exclusivo para comemoração. Nossa proposta é não ter uma sede fixa para não limitar o atendimento dos clientes e trabalhar com disponibilidade de datas de segunda a domingo. O público-alvo são pessoas de todos os gêneros, que estão com um casamento marcado, com média de idade entre 20 e 40 anos e que consideram a festa de despedida de solteiro uma comemoração indispensável. Para a abertura do negócio, será investido um capital de R$ 17.921,00 com uma taxa interna de retorno de 23,9%, cujo prazo de retorno da aplicação é de seis meses no Payback Simples e sete meses no Payback Descontado. A abertura do negócio é de seis meses no Payback Descontado.